E aí pessoal, beleza? Tamo começando aqui então mais um vídeo. Dessa vez jogando aqui no multiplayer com o Fabiano e com o Mario. E aí, beleza? E aí, beleza? E como você já vai poder ver nesse vídeo, nós já começamos a plantar aqui e já estão até passando veneno pra lá. Lá na frente o Mario passando veneno. E foi muito rápido. Acho que no último vídeo nós estávamos colhendo o trigo ainda. E depois disso daí nós colhemos cevada e mais trigo e milho também nós colhemos. E nesse meio tempo também nós já agradiamos e já começamos a plantar aqui. Já está mais ou menos na metade dessa parte maior aqui. De estalhão maior. E foi muito rápido demais. Final de semana também, ninguém faz nada da vida. 24 horas jogando farming. 24 horas por dia. É ué. E isso aí, chega aqui no canto e eu acho que eu já vou comprar o trailer lá de gasolina que meu trator está no vermelho. Acho que eu vou pegar um trator original pra ficar com o trailer lá de gasolina. É, deixa ele na beirada lá. É ué. Comprar daquele menorzinho, acho que fica mais legal. 10% da bomba. Deixa eu parar aqui antes. Deixa eu comprar lá. Vai pausar o jogo aí. Comprar o Agro Plus... Ah não, comprar o K420. E a carreta. Carreta. Aí. Vai buscar ela. Aí ó. Vídeo, a carreta é maior do que o trator. Esse trator é grande pra danar. É vai. Pra que os formigas tenham que baixar pra olhar a cordinha dele. Aí, agora bora... Encher o John Deere. Aí também, acho que já deve ter visto que... Nós tá com uns trator diferente. E também tem... É... Outras coisas diferentes também. Nós fizemos um... Tipo um novo pack. Com o trator de cada um. Cada um escolheu um trator. Passou o link pra mim. E eu fiz o pack. Ali ó. O Fabiano tá com o 8530. Só que ele tá com o que nós já usava já. E aquela plantadeira ali também é a Lenken Solitaire 12. Ela é 12 linhas. E ela é muito, muito, muito boa. Eu fiquei... Eu já sou fã dela já. Até hoje, todos os meus servers que eu tive. Nós plantava com a original. É... E essa daí finalmente deu certo. Então eu já sou fã dela. E também esse trailer aqui. Nós baixamos ele agora. Porque com a Classic que eu não estava usando. Ela... Ela esvaziava muito rápido. Como você já também podia ter visto no vídeo anterior. Que eu tive que ter uma mãozinha. Pra ir encher ela. Que eu saí... Eu saí lá do canto com 50 galão. E cheguei mais ou menos na metade da estradinha. E já tinha acabado já. O tanque dela. Então... Não tem jeito. É difícil. Olha só. Tem até extintor aqui. Segurança. Aí, aquele 8530 ali que eu estou. Ele é diferente. Ele é V2. Deixa eu chegar mais perto aí pra mostrar. Vou passar em cima aqui pra amassar os milhos. É rico mesmo. Opa. Eu... Cabei em um pedaço. Arrematei isso daqui de pra cima. Esse 8530 aqui é diferente. Ele... Por fora já dá pra perceber mais ou menos que ele... Tem esse peso aqui. Coisa que o outro não tem. Isso daqui não é separado. Ele já vem junto com o trator. Ele parece também mais bem modelado. E ele também tem a textura lá de sujar. Deixa eu entrar nele pra mostrar aqui. O interior dele também é bem melhor. Bem, 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 bem melhor. E é animado também. O interior é só. Acende essa luz. Fica azul ali. Acende essa. Fica verde. Essa daqui fica verde também. E o giroflex. Também tem como duplar ele. Olha só. Deixa eu mostrar por fora. Vigi, será que tem pressão? Esse Murilo é barbeiro. Embate dentro do carrinho do combustível. Vigi, é uai. Desculpa. Ah, tem que ser pelo outro lado. Esqueci. Bosta. Parece acabar aí de encher. Daí aviso. Acabou já? Já. Ranguei o trator cavar. Não sei se tá parecendo a barra verta ainda. Aqui tá bugado essa porra. Agora não sei se ela fecha ou se ela abre. Nossa. Essa bazuca aqui também. Bazuca não. Essa plantadeira. Olha só. Ela é muito bonitinha. Ela fez quase tipo assim uma parceria com a Lenkin gigante. Porque elas são da mesma marca. E eles tão patrocinando a nós. Olha só. A textura também é a mesma da outra lá. Da grade. E ela também suja, ó. Ah, e eu também baixei a... Lavadora lá da Karcher. Karcher. Ah, o trator jandir sujo, né? Ué, mãe. Meu trator não quer encher? Enche, bodega. Ó, rapaz. Fabiano tá no gás aqui, Brantan. É. Outinho, gasolina. Enche, bosta. O que que eu faço com essa... Essa trem aqui? Os caminhoneiros lá de São Paulo puxar combustível e não quer abastecer. Então, né? Tem que quebrar o gai aqui. E agora? Ah, é? Ficar sem tanque no... Lá na sede, né? É, vai. Tem que trazer pra roça, né? Acho que eu vou lá na... Vou lá na sede mesmo, hein? Cheio, porque não vai dar certo, não. Eu vou deixar esse trator aqui no canto mesmo. Vou ir lá. Tem que fazer um contrabando de óleo de isque. É, vai. Não tem tanqueiro agora? Guarda ele aqui. Tomara que ninguém rouba ele. Perigoso. Deixa eu acabar aqui, daí eu já vou lá. Aí, o tempo também tá pra chuva aqui. Eu gosto. Granizo. Na inverna. Granizo. Fica friozinho. Aí, agora não vai. Vai. Até agora eu não achei nenhum bug aqui nessa plantadeira. E ela abre também, ó. A tampa dela. Pra ver os grãos lá dentro. Da Piner. Morrendo. A famosa Pioneer. Oi. Ô, acho que eu tava plantando merda, velho. Plantando o quê? Tá plantando cebada, velho. Ah, você não fez isso, não. Falando que você tá plantando cebada? Ah, cara. Puta que parinha, hein, Fabiano? Aí, irmã. Você já tá com muita cara. Ai, meu Deus do céu. Agora, depois dessa, você cagou e sentou em cima, né? Ah, você dá um jeito aí. Você tem que gratificar, hein? Eu não quero nem saber o que você vai fazer, mas vai ter que nascer milho. Eu quero que nasce milho. O virado tá nascido milho, mas o meio parece que tá nascendo na cebada. É só um pedacinho que ele plantou também. Mas, né, espassado. É, ué. Ah, se viado vai gradar, agora eu vou perdido no veneno também, ô, mas será por ser? Ó, o Fabiano não faz uma coisa certa, meu. Tudo que, toda hora que ele entra no server, ele tem que fazer uma bosta. Quem viu isso daí? É de lei, né? Ih, Gê. Nossa, o que que eu tô fazendo aqui? Era pra encher o tanque, mas vou encher aqui já também. Ó, a nossa garagem, como tá organizada. Fabiano arrancou o caminho do lugar? Não fui eu, não. Ah, imagina, quem falou que foi você? Imagina. Você? Oxe. Você é o melhor funcionário, nossa. Ele faz o serviço direitinho, né? Ih, Gê. Dá até medo. Dá até medo da perfeição do bicho. Ah, é, deixa eu encerrar o vídeo. Então é isso aí, galera, que eu tinha pra mostrar nesse vídeo. Não se esqueçam de dar joinha, de ser nossos favoritos. E também se inscrever lá, tem 185 inscritos. E quando completar 200, eu vou fazer outro vídeo especial. Porque eu curto o Centenário. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. Falou.